Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal e agora a última oportunidade que a gente tinha de anonimato com as criptomoedas pode estar escorrendo pelo ralo. Será que já era? Será que a gente não vai ter outra chance de de fato nos distanciarmos do estado e da instituição tradicional? Vamos conversar a respeito disso? Eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações, deixa um like no vídeo assim você me ajuda bastante E o segundo link que estará aqui na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, ele trabalha em algumas corretoras Eu estou periodicamente publicando os resultados deles para vocês darem uma olhada, se você quiser conhecer, acessa aí, veja esse segundo link Tendo dito isso, a gente sabe que aqui no Brasil a gente acaba importando quase tudo Enfim, a gente acaba importando quase tudo que há de ruim do resto do mundo, principalmente da cultura norte-americana Ah, então surgiu lá um desafio muito doido em que as pessoas tiram a própria vida, daí logo esse negócio começa a rodar aqui Ah, tem a pulseirinha, isso daqui revela a idade né, mas teve uma época aí da tal pulseirinha do sexo que não sei o que Se a pulseira fosse de tal cor, era tal coisa, daí se a pulseira fosse preta, era tal coisa E assim, daí os jovens todos começaram a usar aquela pulseirinha sem nem entender o significado daquela história, daquela brincadeira e tudo mais E tudo que é de porcaria né, em vários aspectos, seja culturais ou até mesmo políticos, às vezes a gente acaba incorporando aqui E o meu receio é que em relação às criptomoedas a coisa também possa acontecer Isso porque nesse exato momento está rolando uma guerra contra o bitcoin, contra as criptomoedas A gente já viu recentemente processos contra a Paxos, Ripple, Coinbase, Binance e até o Cisicio da Binance e vários outros aí Representantes do mercado financeiro atrelado às criptomoedas Isso porque o governo norte-americano está ruim das pernas, está imprimindo um monte de dinheiro, está tentando equilibrar isso com o aumento da taxa de juros Para tornar o país mais atrativo e a situação vai ficando cada vez mais difícil Isso é um malabarismo que está sendo difícil de contornar E agora a nova onda, por pedido do tesouro dos Estados Unidos, é solicitar o KYC das corretoras descentralizadas Mas o que é isso? Primeiro a gente tem a corretora centralizada e nós temos as corretoras descentralizadas A corretora de criptomoedas centralizada como funciona? Você vai mandar o dinheiro para uma carteira que está em posse da corretora E lá você faz operação de compra, venda e tudo mais Você vai mandar o dinheiro, está na mão da corretora Centralizado na mão dela, centraliza o dinheiro de todo mundo dentro das carteiras dela Isso é uma corretora centralizada E tem as corretoras descentralizadas Que elas operam via contrato inteligente Então como que uma corretora descentralizada funciona? Você não vai pôr o dinheiro na carteira da corretora Você vai pôr o dinheiro dentro da sua própria carteira Por exemplo, eu tenho aqui Deixa eu mostrar para vocês A minha corretora Aliás, a minha carteira Que é a MetaMask Eu tenho a minha carteira MetaMask Essa daqui É uma carteira que eu utilizo no navegador Enfim, tá, 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 tá Daí a gente tem a corretora A... Qual que é o nome dela mesmo? Tem a Dexalot Que é descentralizada da Vax Mas não era essa A TraderJoy Essa que eu queria TraderJoy TraderJoy.xyz, se não me engano Não, TraderJoy.xyz.com É, isso mesmo Ok E daí o que ela vai fazer? Ela vai pedir para eu conectar a minha carteira Daí eu conecto a minha carteira E daí depois eu posso operar Entende? Então Quando eu Quero vender uma moeda Eu posso colocar essa moeda à venda E uma outra pessoa vai comprar Certo? Essa é a ideia Eu estou sempre assim É sempre uma pessoa comprando da outra Não é a corretora comprando de você Ou você comprando da corretora Daí O que a corretora descentralizada faz? Ela conecta o Marcos Ao Joãozinho Daí o Joãozinho transfere Enfim Só que Ah Marcos Mas e se por acaso Você transferiu o seu dinheiro E o fulano não querer transferir o dele? Então Então cada corretora Ela opera com uma ou mais redes Enfim No caso aqui A Trader Joy Ela está atuando com a Avalanche Com a Arbitrum E com a BNB E com a BNB Chain No caso Então a gente vai operar Todo mundo na mesma rede Não tem como eu diretamente Existem alternativas para isso Mas não tem como eu diretamente Fazer um trade com uma pessoa Que está em outra rede Mas se está todo mundo na mesma rede A gente consegue Então Existe um contrato inteligente Que vai executar na minha carteira E na carteira da pessoa Ou na rede Enfim E vai haver a troca de saldo De um pelo outro Então eu quero trocar a Avalanche Por o SDT Ele vai lá e faz a troca Esse contrato inteligente É que garante isso E as corretoras descentralizadas São praticamente a única forma Que a gente tem Junto com a venda P2P De se distanciar do Estado Por que? Quando você tem uma corretora centralizada Ela está na mão do governo Porque ela tem CNPJ Chega o governo e fala assim Olha, eu quero os dados aí do Marcos Eu quero os dados do Joãozinho Eu quero os dados do fulaninho E daí por consequência A corretora vai falar Não, nós temos ideais libertários Lutamos pelas criptomoedas E não vamos entregar Ah, não vai? Então tá Quem que é o diretor da empresa? Eu vou prender ele Acabou Acabou Entendeu? Não tem conversa A Binance durante um tempo Ela até tentou A gente descentralizado e tal Mas Ficou uma vida muito difícil Para eles Então Como o objetivo de uma empresa É Ganhar dinheiro E não necessariamente Pelo menos a maior parte das empresas E não necessariamente Lutar por ideais E aquelas que lutam Lutam por ideais Que são mais vantajosos financeiramente Então Ele falou Cara Quer saber? Vamos, né? Então Hoje a gente não tem mais Corretor assim Que Você Não tem A Receita Federal não fica sabendo Eles não repassam as informações Ou caso o governo diretamente vá lá pedir Eles não entregam Não tem Ah, mas a corretora Esquece, cara Se o governo manda Solicitação oficial A corretora cede os dados Tem muita gente que fala assim Eu não vou mais negociar com a Binance Eu vou usar mercado Bitcoin Mas Cara, mercado Bitcoin É a primeira a mandar Porque ela tá lá na lista De corretoras nacionais Ainda a Binance é internacional Ah, mas eu vou negociar lá na Com o Conha Você acha mesmo? Se o governo chega Passa aí Daí, eu quero os dados do fulano Ele não vai passar Assim, não vamos ser ingênuos, tá gente? Não vamos Bancar o inocente aqui da situação É assim que a coisa funciona E daí Em uma corretora descentralizada Você pode operar com um monte de carteira Você não precisa se identificar E agora Então O que tá rolando é isso, né? O tesouro dos Estados Unidos Solicitou o KYC O que é KYC? É a informação dos dados de cada pessoa Só que Primeiro O tesouro dos Estados Unidos Eles não podem determinar isso Diretamente Eles Tem que Primeiro Falar com o órgão regulamentador Ou mediante a lei Alguma coisa Vai lá E E acontece Provavelmente A SEC É que faria isso Que é a Comissão de Valores Imobiliários Norte-americanos Então você Iria Entrar na TraderJoy Na Dexalot Na Não é Uniswap Qual que é o nome da Enfim Na corretora descentralizada E Daí você Pra Operar lá dentro Você teria que fazer o envio da KYC Só que Pra implementar isso É um custo Desgraçado Para as corretoras É um problema Gigantesco No sentido de que Você vai Ter uma corretora Que Você só pode operar Se você for identificado Só que A ideia De você trabalhar Uma corretora Decentralizada É obter Um conjunto De duas vantagens A primeira vantagem É Você não ter O dinheiro Centralizado Na mão De um terceiro A segunda vantagem Ou seja Na mão da corretora Ou de quem quer que seja A segunda vantagem É você Estar anônimo Não é um anonimato Absoluto Dependendo Da maneira Com a qual A coisa acontecer Esse anonimato Pode ser quebrado Não diretamente A estrutura Da criptografia Da carteira Ou Da moeda Em si Mas através De rastreio De IP Através De busca Em redes sociais Ou se de repente Você colocar Manda dinheiro Aqui para minha carteira E alguma rede social Daí você também Pode ser encontrado Então depende De vários fatores Mas em tese A gente pode falar Que é sim Um anonimato Então se a gente Usa por causa De duas coisas Um anonimato E dois O saldo Não ficar na mão Da corretora Então você perdeu O sentido da coisa A gente perdeu 50% da vantagem Que a gente tinha Tem ainda A venda P2P Mas o problema Da venda P2P Que é quando você Compra de uma outra Pessoa É que Se a Receita Federal Pega o vendedor P2P Vai pegar os clientes Todos dele A não ser Que você Olha só O que que teria Que fazer Para manter O anonimato Você leva O dinheiro Pessoalmente Até o cara Impresso Moeda Viva Dinheiro vivo Entrega na mão Do cara E aí o cara Faz ali na hora Transferência Para você Só que assim Quanto vendedor P2P Quantos vendedores P2P De criptomoedas Vão querer Se encontrar Pessoalmente Com os clientes E o cara Que quer comprar Por exemplo 10 mil reais Ele vai pôr 10 mil reais No bolso Vai sair andando Por aí É porque não Claro que Isso não aconteceria E daí agora As corretoras O CoinTelegráfico Chegou a entrar em contato Com a ShapeShift E com a DEDX E conversou Com algumas Corretoras No contexto geral E falaram Olha Tem como a gente fazer Vai ser difícil Vai ser chato Pra caramba Mas tem como a gente fazer Tem vantagens Nesse processo? Bom Para o cliente Não Tá Então já vamos Deixar isso claro Agora Para a corretora Decentralizada Até teria Algumas vantagens Como por exemplo A partir do momento Que você Se institucionaliza Vira uma empresa Crescendo em PJ Porque você vai ter Que contratar pessoa Vai ter que contratar gente Vai ter que contratar sistema Vai ter que crescer Para poder implementar Esse negócio Que é YC Você vai ter Você começa a ser Bem visto pelo mercado Tradicional Que é meio assustado Com o governo Porque eles tem medo Qualquer coisa Que não tem o governo No meio Opa Não tem governo Regulamentar Regulamentando a situação Então fica complicado Então você vai ter Por consequência Mais investimentos As corretoras Decentralizadas Elas vão Ter um boom Muito forte Isso eu concordo Vai acontecer Mas ao mesmo tempo A gente vai perder A nossa liberdade Só que é claro Que em países Como o Brasil O cara não está nem aí Ele não se importa De perder sua liberdade Ele nem sabe Que ele tem A liberdade que tem Ele nem sabe A oportunidade Que ele tem Aqui no Brasil Da liberdade Que ele tem Comparado com países Como Rússia A China Enfim Pra ele Aquilo lá é normal Ele nem liga pra isso Ele não liga pra privacidade Pra liberdade Ele olha lá O Big Brother Um monte de gente Preso numa casa E filmando 24 horas Ele acha aquilo lindo Ficar postando Foto pessoal Nas redes sociais Ele acha maravilhoso Não estou falando Que eu não faça Não Em alguns graus Eu também tenho Problemas em relação a isso Então O brasileiro Por exemplo Não vai nem ligar Pra isso O brasileiro médio Talvez o cara Que está na criptografia Por conta do anonimato Do distanciamento Do estado Provavelmente ele vai Achar ruim isso Mas vai achar ruim Vai chiar Vai parar de usar A corretora descentralizada Mas o mercado cripto Vai começar a crescer E todo mundo Vai operar assim E vão ser poucas Oportunidades E a coisa toda Vai começar a se estreitar Cada vez mais Tá certo? Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o conteúdo tenha sido útil E até mais